Olá galera, beleza? Mais um vídeo no canal E hoje vamos fazer o vídeo do Monstro Verge Popping Time Então deixa o like, ativa o sininho E vamos E amiguinhos, o macaco lá A Kit Kit salvou o outro lá O macaco Ai, caiu os dois Ai, comeu ele Amizade Mata Ai, caiu na cara Eu tô usando o meu papel peitado Só vou ir T Kit Parece o Sully Head Ai, não faz isso não Vou atraer também Agora, agora, ficou ruim para o Missy Light Oh Oh Ok, se você vai perder a pausa, se você pode apertar Se você pode apertar, me deixa o like E você pode apertar o outro bichinho desse aí Compartilha Eu acho que vai Ae, derrubou o som Vai, mata ele Vai Ae Só dá nele agora Vai Dá nele Ai Vai, mata, mata, mata Ai, não, porque matou Vai 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 Não faz isso Não vai Ai Dog Day Vai Dog Day Vai Dog Day Eu vou dar para você Vai Vai Derrota ele Vai 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 Parece que é esse neve Não, não faz isso com o Nath Não faz isso com o Dog Day Puta, eu vou né E aí, mata, mata, mata Tô, você Vai, vai Vai, só na cara Só na cara, aí, pude Pode mudar a cara que eu tocha Não, não, não faz isso E voltou a cara Aí ficou difícil Ah, tadinho do ódio Eu mais gosto Não, não faz isso Não, viu, e o Jogê bem morreu